Música Fala galera do Youtube, beleza com vocês? Comigo está tudo bem, olha quem está de volta Cleiton Filza trazendo mais um vídeo aqui Para você que acompanha o canal Cleiton Filza TV Muito obrigado pela sua preferência e pela sua audiência Afinal de contas 5 anos trazendo informação e entretenimento para você Está na rede, a gente conta E o está na rede de hoje, está de cabeça para baixo É, está de cabeça para baixo Tudo por conta de uma notícia que saiu aí nas mídias sociais Nos portais de notícia Dizendo o seguinte, que o apresentador do Alerta Nacional Siqueira Júnior Estaria internado em um hospital particular de Manaus Que o seu estado de saúde era grave E que estava com meningite E que estava entubado E Pererê Parará Quase que cancelaram o CPF dele, né? Pois é, olha só Está aqui no portal Espia Manuzinho Aí Está no Metrópolis É o famoso efeito papagaio Um publica e os outros vão replicando Aí coloca assim Fontes afirmam E começou através daqui, ó Desse site Imediato Online.com Siqueira Júnior Internado em um hospital de Manaus Fontes informam que o estado de saúde é grave E ainda coloca assim Por redação Ou seja, a pessoa nem assinou A matéria, né? Para ser autenticada aí A veracidade Aí está aqui, ó Todos publicaram a mesma coisa Segundo fontes Siqueira está entubado desde segunda-feira Com suspeita de meningite bacteriana Aí muita gente Ah, o Siqueira está com meningite Ah, o Siqueira está com meningite O Siqueira está com meningite Inclusive, até os inscritos do canal Estavam me mandando Direct no Instagram Para poder Saber mais a respeito, né? Inclusive, o O bispo Luiz Rodrigues Na abertura do programa Ele falou que tinha tirado uns dias, né? O Siqueira para cuidar da saúde E daí, então Eu recebi também informações extra-oficiais Dizendo o contrário Não, o Siqueira não está com meningite Siqueira realmente está se cuidando Mas Se cuidando de quê? E daí, então Tentei buscar mais informações Quando Agora há pouco A esposa do Siqueira Júnior A Laura Peixoto Ela publicou o vídeo No Alerta Nacional, né? Diante da repercussão Que a galera estava Especulando Falando isso e falando aquilo E vamos conferir aqui O que que realmente aconteceu? O que que foi que Siqueira Júnior teve? E Será que ele tentou fugir do hospital dessa vez? Vamos lá Pois é Decidi abrir assim Esse vídeo Para vocês Para tentar Passar para vocês O que está acontecendo Primeiro eu quero agradecer A todas as mensagens lindas Cada uma mais linda do que a outra Tem mensagens proféticas E dizer Vim aqui Contar um pouco do que está acontecendo A gente viajou Como todo mundo sabe A gente estava de férias Quando a gente voltou Por conta da descida do avião Aquela coisa toda Que todo mundo já conhece Que muita gente Ficou com dor de ovelho Ele ficou com dor de ovelho E aí passou o tempo Ele achou que ia melhorar E não melhorou Então Siqueira está com uma tite Severa bacteriana Como não é fácil Ele não é uma pessoa muito quieta Acharam por bem O quieta Ou seja Tentou fugir do hospital Será? Será ele Para que as medicações Façam mais efeito Mais rápido Porque ele não queira fugir do hospital O que foi que eu falei? Tentar fugir do hospital Olha Teve um episódio Que o Siqueira Sofreu um infarto E realmente Ele tentou fugir do hospital Aí o que foi que fizeram? Colocaram aquela roupa De paciente nele Fugiu nem sonho Daí Eu preciso pedir a vocês Para vocês Não acreditarem Nas maldades Nas coisas erradas Que estou falando E Logo logo Quem vai estar aqui Conversando com vocês Vai ser ele E é isso Muito obrigada E continuem Em oração Sempre que alguém Manda alguma coisa Para mim Eu falo assim Continuem em oração Tá aí Vocês conferiram Saiu agora há pouco No alerta nacional A esposa de Siqueira A senhora Laura Peixoto Falou Que Siqueira Júnior Realmente ele está Com o Tite Cleiton Mas o Tite Ela é causada Também Durante voo Alguma infecção Ou Se a pessoa Está com O Tite Ela pode viajar Eu vou trazer Para vocês aqui Para matar Essa curiosidade Andei pesquisando Um pouco aqui Sobre O que se pode O que se é recomendado Ou não recomendado Para quem está com O Tite Sinusite Ou coisa do tipo Aqui no Otorrinocuritiba.com.br Que diz Que não é recomendado Não é recomendado Pegar avião Com O Tite Gripe Sinusite Nariz Estupido Porque o tubo auditivo O canal que liga o ouvido Com o nariz É estreito E se tiver bloqueado O organismo Não consegue compensar A pressão interna Com o meio Exterior Está aqui Uma matéria Bem interessante Eu vou colocar Na descrição Para você acompanhar Mas é isso Siqueira Júnior Ele não está Com meningite Ele está com O Tite Bacteriana E para ele Não fugir do hospital Acabou sendo Sedado Conforme A informação Da Da esposa dele Laura Peixoto E é isso Sempre os sites Sempre os portais Colocam algumas matérias Dizendo assim Fontes informam Fontes afirmam Fontes não sei o que A gente sabe Que dentro do jornalismo É garantido O sigilo de fonte Mas aí Houve realmente Essa averiguação Houve realmente Essa checagem Será que Ao invés de ouvir Somente uma Duas Tentaram ouvir Mais fontes E próximas Eu tentei contato Com duas fontes Próximas E uma dessas fontes Foi A fonte direta Que é A dona Laura Peixoto E está aí Ela Diante de tanta mensagem Que Ela acabou recebendo Decidiu aí Publicar Para acabar de vez Com essa história toda Ok Estima as melhoras Aí O apresentador Siqueira Júnior Que ele se recupere E volte breve aí Para o Alerta Nacional Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal E ative as notificações Para receber novidades Aqui no canal Cleiton Filza TV Deus em Cristo Abençoe Muito obrigado a todos Até a próxima E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí